Oi gente, tudo bem com vocês? Fiz esse vídeo aqui para a gente comentar sobre dois eventos que aconteceram no fim de semana. O primeiro envolvendo o atacante Gabigol, que foi visto em um cassino clandestino, e o segundo sobre o ex-médico do Corinthians, o doutor Ivan Grava, que pediu demissão por se sentir desautorizado com os protocolos que o clube estava vivendo no combate à pandemia, o combate ao Covid-19. Sobre o Gabigol, o Flamengo já se posicionou que não vai punir o atleta, porque foi uma atitude individual e que não está prevista em contrato. Sobre o médico do Corinthians, ele queria que os atletas infectados pela Covid-19 cumprissem mais de 10 dias para não voltar aos treinos, o presidente do Corinthians não concordou e nesse desacordo o médico do Corinthians não queria se expor também, estava desgastado já da maneira que o clube estava enfrentando a pandemia, decidiu sair do clube. Trouxe esses dois eventos justamente para a gente conversar, porque não é questão se você é a favor do futebol, no meio desse caos que a gente está vivendo, ou se você é a favor da paralisação. A questão maior é, os atletas, os membros de comissões técnicas, eles estão realmente interessados em combater a pandemia? Em ter as medidas de segurança? Não me parece que isso está acontecendo. Eu citei esse caso aqui, que foram os que ficaram evidentes na mídia, mas teve outros casos em outras equipes também. Não adianta você querer cobrar o clube, porque vão esperar uma posição lá de cima, e quem comanda o futebol brasileiro é a CBF, ou seja, a CBF você precisa agir. Seja para criar uma lei, que as equipes que não respeitaram o protocolo de segurança, seus jogadores, os membros de comissão técnica, estão excluídos da competição, ou seja, realmente para paralisar. Do jeito que está, não podemos ficar. Quarta-feira agora, Palmeiras e São Bento vão jogar em Minas Gerais, porque o estado de São Paulo vive o seu pior momento no meio da pandemia. A gente vai esperar morrer 4 mil, 5 mil por dia? Precisa de uma decisão, precisa de alguém para agir. Não dá para esperar mais mortes e fazer cara de paisagem, porque desse jeito, vamos ficar até 2022, 2023, com essa pandemia, morrendo mais gente e nada acontecendo, inclusive passando vergonha no mundo do esporte. E você, concorda com essa análise? Deixe sua opinião no vídeo.